Oi, gente, então. Vim aqui fazer um vídeo, né? Tô fazendo no espelho, pra não ficar mostrando a imagem ruim, tipo selfie, né? Vou fazer super rápido, só pra dizer como que a gente tá passando. Então, o negócio é o seguinte. A gente tomou a primeira semana, né? Como foi o vídeo passado, né? A gente tomou 0,25. Aí, nessa terça-feira passada, a gente tomou de novo 0,25. E eu posso dizer que ainda não quicou o negócio dentro do meu sistema. Ainda estou comendo. Eu acho que ontem eu comecei a comer menos, mas de noite eu ainda consegui beber um vinho. Então, eu tô boicotando, sabe? Eu perdi no máximo 600 gramas, porque eu peço de manhã. Hoje eu ainda não me pesei, mas ontem eram 600 gramas. Eu lembro que da outra vez eu perdi bem mais com esse tempo. Meu marido não se pesou, então é por isso que a gente não veio fazer outro vídeo contando, assim, o que que tá acontecendo. Mas, por hora, a gente tá, eu acho que começando a entrar o negócio no sistema, né? O Ozenpik. E aí, a gente vai começar a perder o apetite, porque por hora, ontem, que eu posso dizer que eu comecei a perder meu apetite, porque eu comi bem menos ontem e comi sem fome. E por isso que a gente não veio fazer um vídeo lá, tipo, legal, grande, né? Então, eu passei aqui super rápido. Nossa, tô até mexendo o cabelo, porque eu acabei de secar o cabelo no secador. Porque eu vou sair, tá frio pra caramba. Então, isso aqui sou eu hoje. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui no celular. Aí. Sou eu. Eu tô... É... Com a barriguinha saliente, né? Acho que vocês não conseguem ver, porque a calça é meio de lycra e aperta o negócio e vai pra dentro, né? Posso estar com uma visão deturpada de mim também, né? Porque eu sei que eu peguei um pouquinho de peso de volta, né? De quando eu tinha parado a primeira vez. E também não sei se é porque eu tô tomando antibiótico pra... O negócio ali do meu marido consertar o armário. Que eu tô tomando antibiótico pra infecção urinária. Eu não sei se isso tá fazendo efeito e cortando o efeito do Ozenpik. Eu não sei, não perguntei pra nenhum médico e... E vamos ver, porque eu vou acabar em dois dias. Então, semana que vem eu devo ter uma resposta melhor. E aí a gente volta junto pra fazer outro vídeo, pra mostrar pra vocês. Mas enquanto isso, dá um like, subscribe, faz pergunta. Quem chegou agora, faz pergunta. Faz uma maratona dos vídeos passados, né? Porque aí vocês vão ver desde o começo, quando eu tava com 70 quilos. Não, agora que eu tô com 57 e pouquinho. Então... Minha vontade ainda é chegar nos 53. Eu vou lutar pra isso, tá? Então tá. Bom dia. Bom fim de semana, gente. E fica com Deus aí. E vamos que vamos, né? Porque o brasileiro não desiste nunca, né? Vamos com força, vamos com fé. E vamos com esperança de dias melhores, né? Que vão vir aí com o pessoal mais calmo, né? Menos noiado com esse negócio de política. Vamos pensar no peso, né? Vamos pensar no nosso peso. E vamos ficar calmo aí. Uma hora vai dar certo aí. Um beijo pra todo mundo. E... Fique com Deus. Tchau. E aí E aí E aí